Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui. Escolhemos falar sobre 10 metodologias ativas modernas. Vocês já sabem que as metodologias ativas são tão antigas quanto a própria educação, mas atualmente entraram em voga principalmente por conta desse novo entendimento sobre a educação, sobre o protagonismo do estudante e como isso interfere no seu entendimento sobre os conceitos trabalhados e principalmente sobre a construção de habilidades, competências e atitudes que fogem da educação conteudista. Então, vamos lá. Uma delas se chama Peer Instruction, foi iniciada por Eric Mazur, que é um professor de Harvard, professor de Física, e o Peer Instruction tem três momentos, pré-aula, a aula em si e o que acontece na pós-aula. A aula em si é que vem esse nome, Peer Instruction, instrução entre pares ou aprendizagem entre pares. A pré-aula é um momento importante, por isso que é um dos precursores da sala de aula invertida. Se você imaginar como provocar esse estudante a estudar antes da aula, Então, o estudo é antecipado e existe um pré-teste que estimula também o estudante. Durante a aula acontece uma coisa interessante, são oferecidas questões conceituais, e nessas questões tem opções A, B, C, D, às vezes E, algumas de verdadeiro ou falso, mas o básico são questões de múltiplas escolhas, só que são questões conceituais. Esses estudantes votam na questão, com base no seu entendimento de estudos anteriores, estudos extra-classe, eles votam em qual eles consideram correta. E depois o professor verifica qual é a quantidade de pessoas, o percentual que acertou essa questão. E aí acontece uma coisa interessante, se for menos de 30% que acertou a questão, então ele faz uma nova explicação sobre os conselhos, provavelmente eles não entenderam tão bem. Se for mais que 70%, a turma como um todo entendeu bem aquela questão, então ele explica a resolução e passa para uma nova questão. Agora, se tiver um percentual de acerto entre 30% e 70%, acontece a instrução entre pares. E é algo bastante simples e bastante eficiente. O que ele faz? Ele pede que as pessoas discutam. O colega converse com a pessoa do lado sobre qual é a alternativa correta. E aí você há de perceber que o linguajar é diferenciado, ele está mais próximo do estudante, né? E além disso, é mais fácil convencer alguém com argumentos corretos. E aí eles chegam a um acordo. Você marca um minuto no seu relógio. É impressionante. E você marca um minuto e depois eles votam novamente de acordo com o que eles acreditam ser correto. que geralmente esse percentual cresce no sentido da questão correta. E depois o professor, ele explora melhor e mais rapidamente essa questão e passa para uma próxima. Esse é o peer instruction. O que acontece na pós-aula, você pode fazer um pós-teste comparando, se você for um pesquisador, o que aconteceu antes e depois. Ou você pode fazer um estudo continuado daquele assunto. Ou, é claro que essa vai ser uma pré-aula para uma próxima aplicação do peer instruction, né? E aí, olha que interessante. Aqui é um clicker, onde os alunos votam, né? E nesse clicker, você já viu aí nos programas de televisão, as pessoas clicando. Olha que interessante. A sala de aula influenciando na mídia. Isso acontece desde sempre. Aí você fala, eu não quero utilizar um equipamento desse, eu não tenho condições, não precisa. Você, inicialmente, o Eric Mazur utilizava placas. Muitas pessoas utilizam essas placas, A, B, C, D e E. Eu, por exemplo, quando quero aplicar de maneira simples, eu peço para que os alunos levantem as mãos. É claro que isso vai influenciar um pouco. Mas, você pode pedir também, às vezes eu peço, dependendo da condição do público, né? Que eles fechem os olhos para terem condições tranquilas de votar. Então, eles votam na que eles acham correto. E depois, esse movimento de conversar com a pessoa realmente provoca um engajamento muito alto. Mas, é claro que eu não vou te deixar simplesmente esperando um clicker ou utilizando essas outras alternativas. Se você quiser ser bastante moderno, utiliza um aplicativo chamado Clickers. É gratuito e você só precisa imprimir esses cartões. Ele identifica o aluno que está votando. E só de rotacionar esse cartão, ele já vai ler se é A, B, C ou D. E aí, você consegue perceber como é que está o andamento de sua turma também. Se você quiser aprofundar, o livro aconselhado é o do Peer Instruction, exatamente do Eric Mazur, né? Da editora Penso, a mesma editora que eu publiquei o meu livro do 300. Vamos lá! Segunda metodologia bastante conhecida é a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom. E aí, você percebe que tem algo bastante próximo do que nós vimos com o Peer Instruction. O estudo é antecipado, nem sempre se faz esse pré-teste, mas é possível também. A participação em sala de aula é que é utilizada com maior profundidade, com maior ação dos estudantes. Então, nós temos aí projetos, problemas, simulações, discussão. Então, nós invertemos a sala de aula. Essa é a prática, né? Geralmente, na sala de aula tradicional, nós fazemos o seguinte. Nós damos o conteúdo e, em casa, o aluno aprofunda. Aqui, não. O aluno estuda em casa, em sala de aula profunda. Basicamente, é isso. No pós-aula, você pode fazer um estudo continuado, com base no que foi trabalhado. E aí, se você quiser aprofundar, um grande nome, bastante conhecido no planeta, aí, é o John Bergman e o Aaron Sams. E também publicaram na série Desafios da Educação, é uma excelente série. Você consegue aí o John Bergman na aprendizagem invertida, com diversos problemas, né? Ele é advindo aí da educação básica e tem um livro com a querida Tuini, da Arus e o Fausto Camargo, com o prefácio do Rion Braga. Se você não conhece o Rion Braga, por favor, pesquise. Ele é o reitor da Uniamérica. Ele criou uma instituição totalmente baseada em projetos. Vale a pena. E aí, nós temos o Team Based Learning. O Team Based Learning, que é a aprendizagem baseada em equipes, também é bastante conhecida aqui dos nossos pesquisadores e professores. Bem interessante para você aplicar na sua prática docente. Você também tem um estudo prévio, está vendo aí que é um tipo de sala de aula invertida, ela é bastante utilizada. Depois, a aula em equipe. E aí, acontece uma coisa interessante. Nós aplicamos uma avaliação, primeiro, individualmente. E depois, em equipe, aquelas mesmas questões. Então, a equipe discute e coloca as suas questões e dá para você comparar como que essa pessoa evoluiu com o apoio do grupo. Está vendo aí? Bem parecido nesse início com o Peer Instruction. Só que agora em equipes, essas equipes também são formadas de maneira a potencializar essa colaboração dos estudantes. E depois você tem um recurso. O professor dá as respostas corretas e os alunos entram com uma apelação. E aí, depois, tem uma exposição oral rápida do professor com base nos resultados. No pós-aula, aprofunda-se novamente. Então, são quatro passos. Pré-aula, a aula em si em equipe com essa metodologia. Está vendo que é um método bastante próprio, um procedimento já conhecido. Depois, na pós-aula, existe um aprofundamento maior com base no que foi estudado. E na segunda aula, ou no quarto momento, acontece projetos, discussões mais robustas, com entendimento mais complexo. Essa aí é a aprendizagem baseada em equipes. Se você quiser estudar, esse é um grande nome sempre citado. O Team Based Learning é bastante antigo, década de 60 e 70. E tem um pensamento mais atualizado com relação a isso, com o auxílio de diversos pesquisadores pelo planeta. Aí tem uma pesquisa bastante interessante sobre a aplicação do Team Based Learning. Mas, se você quiser estudar aí em português, também nós temos essa primeira aprendizagem baseada em equipes da teoria prática. Muito interessante, com bastante explicações. E temos esse outro artigo, descobri recentemente, muito interessante também, o Beabá da aprendizagem baseada em equipe. Aconselho para você aprofundar um pouco os seus conhecimentos. Quarto, isso aí realmente é bastante robusto, o Problem Based Learning, ou Project Based Learning. Um é conhecido como PBL, o outro PJBL, ou Aprendizagem Baseada em Problemas, ABP, ou Baseada em Projetos, ABPJ. Eu gosto das pessoas que chamam PBL para os dois, mas realmente tem muitas diferenças entre os dois. Esse primeiro é sobre o PBL, Aprendizagem Baseada em Problemas. Esse é o do PBL, o Problem Based Learning. Então, Aprendizagem Baseada em Problemas. Você apresenta o problema e eles vão identificar fatos, gerar hipóteses, identificar deficiências desse problema. E depois vão considerar um estudo, que esse estudo também pode ser em equipe, pode ser individual, geralmente em equipe. É um estudo que ele é provocado pelo problema, mas, em contrapartida, é motivado pelo próprio estudante. Ele é autodirigido, automotivado, ele vai em busca de informações e define estratégias para resolução, entendimento desse problema. E aí, esse ciclo se segue durante bastante tempo, você está vendo que o terceiro momento não necessariamente precisa ser o terceiro, porque a partir do momento que ele explicita os seus entendimentos, pode ser que ele não tenha resolvido o problema e volta para a condição inicial. E aí você pode ter a discussão e depois ter um reinício ou a conclusão desta atividade. Para você entender sobre Aprendizagem Baseada em Projetos, temos aí quatro momentos. Na verdade, o terceiro momento são diversos momentos, mas coloquei um básico aqui para a gente entender melhor sobre Aprendizagem Baseada em Projetos. Apresenta-se o problema ou a situação, o problema, onde você vai ter um projeto contextualizado. No Team Based Learning, também você tem uma situação que tem que ser significativa, né? E no Aprendizagem Baseada em Problemas também, como pensar num problema que seja significativo, que seja um problema para todos, que ele seja identificado como uma condição de controle, que não seja totalmente aberto, né? Nas quatro etapas que eu coloquei aqui sobre Aprendizagem Baseada em Projetos, a primeira deles é entender sobre o problema a ser resolvido. A Einstein já falava isso há muito tempo, quando você entende muito sobre o problema, você está mais próximo de resolvê-lo. Nesse caso, quando você fala de projetos, eu estou fazendo uma síntese muito grande, as pessoas pesquisam isso há muito tempo, e é bastante profundo e profícua a produção sobre o PBL, o PJBL também. Nós temos, então, o problema e você vai fazer possibilidades de resolução. A formação de equipes são equipes heterogêneas, são equipes com estilos diferentes, estilos de colaboração diferentes. O interessante são os deadlines. Você especifica pontos-chave, pontos de controle para trabalhar com essa equipe. Eu coloquei ali que é claro que você vai ter um estudo autodirigido, ele é continuado, tem a ver com o anterior. E as atividades, coloquei que são base, são realizadas com base na aula anterior. Mas, na verdade, é um desenvolvimento de projetos, e aí tem várias metodologias para o desenvolvimento desses projetos. Por exemplo, as metodologias ágeis. E aí, depois, apresentações. As apresentações também, elas são divididas nesses deadlines. Temos discussão, avaliação. Daqui a pouco você vai ver que o 300 é uma metodologia que pode melhorar o seu PBL e o seu PJBL. Aí tem dois livros bastante interessantes. Um que é chave para você desvendar a aprendizagem baseada em problemas, que é do Ribeiro. E é bastante citado, é muito interessante, bastante explicativo. E aí nós temos a Lília Bassitt, que é uma querida amiga, e também na série Desafios da Educação, com o Leandro Holanda. E eles fizeram uma organização de diversas atividades envolvendo projetos, surgiram também a leitura para você entender melhor sobre essas metodologias. Aí tem dois artigos, né? O primeiro, na verdade, é um artigo que fala sobre aprendizagem baseada em projetos no curso de engenharia civil. Então ele vai falar dos passos para você entender esse problema. E tem um evento internacional muito interessante. Esse aí, os proceedings sempre são gratuitos, de acesso livre. São pesquisadores de diversos países. Espanha, tem pesquisadores da Universidade do Minho, que é onde nasceu. E esse aí foi o que ocorreu em 2018 aqui na Universidade de Brasília. E eu tenho certeza que ali, nesse proceedings, você vai conseguir encontrar alguma atividade que tenha correlação com o que você faz. Vai te inspirar, eu tenho certeza. Então, essa é a minha dica. Game Based Learning, a quinta metodologia ativa. É essa.